Maurício e Eduardo, MC Givas, suave na casa dos meninos Agora resolveu me procurar E tá pensando que eu sou o quê? Se eu não atendo mais suas ligações É um bom sinal que eu não quero mais te ver Acorda, vê se cai na real Tivemos tantas chances de ser o melhor casal Eu e você não deu Eu e você não deu E eu não quero o seu amor Chega de me chamar de meu amor Eu não quero o seu amor Chega de me chamar de meu amor E eu não quero o seu amor Chega de me chamar de meu amor Eu não quero o seu amor Pois tudo que eu sentia Você, você, você só me usou E me pisoteou Quando eu te amei Você não deu valor Só quero desejar Só acho pra você Eu não te quero Mas agora você vai se empurrar Aê, sente o peso Maurício e Eduardo MC Givas, suave na casa dos meninos Agora vê se cai na real Tivemos tantas chances de ser o melhor casal Eu e você não deu Eu e você não deu Eu e você não deu E eu não quero o seu amor Chega de me chamar de meu amor Eu não quero o seu amor Me livrei Chega de me chamar de meu amor E eu não quero o seu amor Chega de me chamar de meu amor Eu não quero o seu amor Pois tudo que eu sentia Você só me usou E me pisoteou Quando eu te amei Você não me deu valor Só quero desejar Sorte pra você Eu não te quero Mas agora você vai se ful Eu não te quero